Hoje é o primeiro Louriju Respondem e você que mandou pergunta, hoje você vai saber a resposta. Gente, tem assunto de todos os estilos hoje aqui. A gente vai falar sobre casamento, dicas, vida pessoal, maternidade. Estão preparados? Ah, olha, essa aqui é fofa. Como faz para trabalhar com vocês? Hashtag Eterna Noiva. Bom, o Lápis é um, enfim, é uma mini empresa, mas ela é grande, porque é grande no sentido de que, não só porque a gente faz muita coisa, mas porque a gente ama demais isso aqui. E começou realmente, tipo, só com a gente e o time foi crescendo e crescendo. Então, hoje a gente recebe, sim, currículos e a gente analisa. O nosso time hoje somos em cinco e a gente também tem uma galerinha de frila que faz alguns trabalhos para a gente. É super bacana. Então, assim, se você achou legal, pode mandar um e-mail para a gente que a gente recebe, sim, os currículos e dá uma olhada, analisa com muito carinho. Ah, mas aqui é blog, muita gente acha que, tipo, ah, não trabalha, então você vai ficar indo em festas. Tá, sim. Não funciona assim, não é glam, não, gente. Trabalha, rala. Não é não? As meninas do Lápis que estão assistindo aí podem dizer que tem coisa para fazer. Como é ser adventista nesse meio em que trabalham? Ah, nós somos cristãs e a nossa religião, a gente é adventista no sétimo dia e a gente guarda o sábado. O sábado, o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado é um dia especial, é um dia santo, sagrado para a gente. Para exemplificar, é mais ou menos, tipo, não sei, judeu que também guarda o sábado. Judeu também guarda o sábado. Então é isso, é um dia diferenciado que a gente não trabalha e que a gente vai à igreja, que a gente faz coisas que a gente geralmente não faz durante a semana. Se vocês repararem, nenhum post sai no blog, enfim, vai ao ar aos sábados, assim, aos sábados. Se vai, geralmente, é sábado depois do pôr do sol, sábado à noite. E nas redes sociais a gente também faz essa pausa. Os eventos, muitos acontecem aos finais de semana e durante a semana. A gente vai nos que acontecem aos domingos. E como a gente não organiza casamento, para a gente é mais fácil. Porque muitos casamentos acontecem ao sábado, mas a gente não participa da organização do casamento. Então, a gente consegue conciliar de uma forma bem tranquila. Como funcionam os agendamentos de palestras? É, você pode convidar a gente para ir para o seu evento, depende do que for, da data, vai variar bastante. A gente tem aqui os e-mails na descrição, que vocês podem ver. Bom, a gente tendo disponibilidade, a gente vai conversar para entender como é que é o seu evento. Existe um valor para isso também. Qual é o próximo evento que vão participar para mover no Rio? Estão devendo, né? Devendo. Dívida. Gente, em 2018 a gente vai, vai, vai ter alguma coisa. Perdão, mas a gente vai fazer. Somos cariocas, não é possível. Que vergonha. Próxima. Como foi o parto da Bela? Ah, eu acho que vai ter um post só sobre... Vai ter um vídeo só sobre isso. Porque você nunca falou isso no blog. Então, vou deixar para a próxima, tá? Ah, uma se mexe na educação do filho da outra. Como vocês lidam com isso? Com pitacos e uma da outra? Pausa nisso daí que eu quero falar uma coisa. Gente, a gente tem o lápis de noiva e tem o lápis de mãe. No lápis de mãe a gente fala um pouquinho da maternidade. Então, para você que acompanha os vídeos de catamento e ainda não conhece o lápis de mãe, dá uma passadinha lá, porque a gente também é mãe. Mas a Lorena se mexe na educação da minha filha. Desde o dia que minha filha nasceu, ela fica se intrometendo. É porque ela tem mais experiência. É. Mas olha, no começo, assim que a Chloe nasceu, eu ficava a pau da vida. Parecia que só eu não sabia cuidar da criança. Ela sabia, minha mãe sabia, até meu marido sabia. Eu que não estava se sentindo. Socorro. Mas agora eu já acostumei. Eu me meto pra caramba nas suas coisas. Não, eu falo muito porque vocês querem enfiar muita comida na Chloe o tempo inteiro. E aí eu falo, a menina não está com fome. Ela deixa ela. Próxima pergunta, gente. Se ela não quer comer, deixa ela. Então eu me meto, sim, nessa parte bastante. E fico... Ah, eu dou bastante incentivo pra Júnior. Tipo, meu, fica tranquila. Ela está ótima. Mas eu acho que é de uma forma equilibrada. Nada a ponto da gente brigar por isso. Ah, é. Eu que devia estar falando essa frase. Você fica chateada comigo nas coisas que eu falo? Às vezes, né? Passo. Claro que não. Que drama. Gente, minha dúvida é imensa. Pode casar de branco fora da igreja sem ser virgem? Pode. Gente, o casamento é cheio de significado, de simbolismos. Você coloca uma aliança no dedo ou não. Isso não quer dizer que você vai estar casado ou não. Você pode casar na praia, no campo. Você pode casar... Enfim, você pode entrar sozinha. Tem país que pode casar mais de uma vez. Várias mulheres. Brincadeira. Isso não é legal. É... Continua. Se você sente no seu coração o desejo de casar de branco, eu conheço várias pessoas que não eram virgens e se casaram de branco. Pode casar de vermelho, pode casar da cor que você quiser. Exato. Acho que o que tem que ser levado em consideração é a igreja, dependendo da igreja, especialmente a igreja católica, que tem algumas regras. Mas fora da igreja. Fora da igreja ela tá falando. Sim, é só isso. Pra ela, tudo bem. Ela pode casar de branco. Você pode casar de branco com a cor que você quiser. Acho que não vejo problema nisso. Agora, isso vai muito pessoal. Se você acha que isso não é legal, você não se sente bem de branco, é uma coisa pessoal sua. E pra quem vai casar na igreja católica, isso também é algo a ser... Tem que seguir as regras da igreja. Sim. Quantos filhos vocês pensam em ter? E aí? Já sabe? Ah, acho que eu tô grávida, então eu já tenho dois. Se, dependendo desse aqui, se a gente animar, a gente considera ter mais um. Eu vou ter quatro. Mentira. Não cabe nem no carro. A gente compra uma Kombi, entendeu? Dá até pra ter uns... Dá pra ter mais. Então é isso aí. Valeu, amor. Um beijo. Não, é sério. Você quer ter mais um, pelo menos. Não, meu sonho era ter uma casa cheia. Quatro, cinco filhos, mas... O Ulisses já falou que um tá bom, então eu vou tentar tipo dois, três. Três? Três. Isso é legal, hein? Tipo seis. Isso é bom. Quando que a Eti chegou na vida de vocês? A gente recebeu duas dessas seguidas. A Eti é a nossa irmã do coração e ela apareceu na nossa vida quando ela tinha 12 anos. A gente tem a mesma idade. Ó, pra quem também não sabe, o meu pai, ele é cantor evangélico, ele é ministro de música. Então ele sempre viajou muito pelo Brasil, cantando, indo nas igrejas. E um dos lugares que ele mais ia era na Bahia. E ela sempre ia. É. E meu pai conheceu a Etienne quando a Etienne tinha três anos de idade. Ela cantava com meu pai nas igrejas. E aí um dia surgiu a oportunidade dela vir para o Rio pra gravar um CD. Não, não foi isso. Ela falou... Pra gravar uma música. Não, eu te prometo. É, que você vai vir pro Rio, vai passar férias e tudo mais, vai te levar. Aí foi assim, foi a primeira vez que ela saiu da Bahia, alguma coisa assim, onde já viam. E aí foi pro Rio e apareceu na nossa casa, gente. Um ser pequenininho, falando arretado. E a gente morreu de ciúmes dela. Tipo, porque ela era muito chamativa. Ela só faltava ter uma melanciazinha na cabeça, assim. E ela cantava, e ela era carismática. A gente ficou tudo com ciúme. Ela era amorosa com meu pai. E a gente não era assim, de ficar abraçando meu pai, beijando tanto quanto a Etienne. Então acho que ela chegou com aquele carinho todo. Aí a gente, enfim... Eu fui mais de boa, né? Agora a Júnia, claro. Eu queria matar a bichinha. Coitada, sofreu. Mas isso tudo... Deixa eu dizer uma coisa. Ela veio pra gravar uma música. Chegou no estúdio. Tinha algum diretor que trabalhava no Gente Inocente. Alguém lembra de Gente Inocente? Da Globo. Da Globo. E ele viu a Etienne cantando, e a Etienne foi parar no Gente Inocente. Então a menina que veio visitar, veio ficando, 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 ficou pra sempre. Aí a minha aceitação foi bem dura. Me perdoe, Etienne, por favor. Foi um presente na nossa vida, porque acho que ela ensinou muita coisa pra gente. E eu acho que ela é mais filha dos meus pais do que a gente. Ah, com certeza. Ela canta e tudo veio com meu pai. Ela fez a mesma faculdade que a mamãe. Farmacêutica. Então ela é muito... Mas enfim, hoje a gente mora em Londres. Londres, por isso que ela não tá aqui. Ela tá grávida. Ela tá trabalhando nesse blog. Ela tá grávida do mesmo tempo de gestação que eu. A gente tá muito feliz. E sim, ela seria do blog também junto com a gente. Com certeza. E a gente tem um amor e carinho igual de irmã. Ela acompanha tudo aqui, torce por nós e a gente torce por ela lá. E é isso. Um presente. O que mais irrita na outra e mais admira? Eu te irrito? Você me irrita. Júlia procrastina e não responde o WhatsApp. A Lorena é imediatista e me enche o saco no WhatsApp. Como vocês conseguem trabalhar juntas, porém distante fisicamente? Não, é muito difícil mesmo essa coisa da gente estar distante, porque como a gente tem mais coisas acontecendo em São Paulo, a Ju sofre mais porque ela tem que acabar vindo bem mais vezes. E agora que ela tem a Chloe, minha casa fica uma zona, geralmente por uma semana. É que eu venho, assim, pra fazer várias coisas de uma vez só. Então é um intensivão. É. Mas você sente minha falta, tá perguntando isso aí? É, eu acho que eu não sinto tanto, porque a gente se fala muito por WhatsApp, então eu tenho a sensação de que a gente tá junto. Não sente minha falta. Eu sinto mais falta da gente ter alguma... Alguma... Coisa de irmã. De irmã, tipo, que a gente tá quase sempre trabalhando ou fazendo alguma coisa. E com o bebê, meio que mais difícil fazer coisa de irmã. Quando a gente dá uma pausa, vai num parquinho ou no pediatra junto. Como conciliar carreira e maternidade? É um desafio. Tem sido um grande desafio, porque em primeiro lugar eu sou mãe, em segundo lugar o meu trabalho. E antes dos meus filhos era primeiro lugar o trabalho e depois qualquer outra coisa, porque tipo, era trabalho, trabalho, trabalho. E aí você se vê numa missão muito maior do que qualquer outra coisa na vida, que é é educar, é criar, é cuidar. É difícil. Se você, assim, caiu de paraquedas nessa vida de mãe, tenha na sua mente uma coisa. O tempo não será mais o mesmo. Você pode continuar sua carreira, mas você vai ser em outro ritmo, em outro tempo. É, então como conciliar? Com certeza é entender os seus limites, se respeitar, saber até onde a sua perna alcança e buscar ajuda. Não tem nada de errado com isso, na minha opinião. Se você pode. Tem pessoas que falam assim, ah, eu não vou colocar numa babá, não vou colocar numa creche, não vou nada. Então, saiba que vai ser sete vezes mais e você provavelmente não vai dormir, porque é impossível. A criança demanda muito. Então, hoje, na minha realidade, eu tenho uma pessoa que me ajuda, em termos práticos, eu tenho uma pessoa que me ajuda. Então, isso é assim, faz toda a diferença para eu conseguir, para prosseguir, mas eu me sinto muito abençoada de ter um trabalho que eu consigo ter essa flexibilidade, que isso é bem legal, para acompanhar e estar com a Bela em diversos momentos. É possível conciliar? Mas, como todo trabalho, tem ônus e bônus. Gente, tem mais uma infinidade de perguntas aqui, mas acho que a gente pode fazer num próximo vídeo, que senão vai ficar muito extenso e vocês vão cansar. Ah, e se vocês tiverem mais perguntas ou alguma coisa... Vai ser um prazer conversar e responder para vocês. Pode comentar aqui, não se esqueça também de curtir e de... bom, o que é mesmo? Deixar seu comentário, dar um joinha, se inscrever no nosso canal. Tem vídeos fresquinhos toda semana. É porque ela está grávida, está sem memória. Um beijo. Tchau.